Fala rapaziada do canal, pra quem não me conhece meu nome é Marquinhos Tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, tô aqui com a galera aí A gente tá indo lá pro encontro dos dois irmãos E acompanha aí o rolê da gente E é isso aí rapaziada, quem não for inscrito aí já se inscreve no canal Deixa aquele like, tá ligado? Vem fazer parte dessa família aí e tamo junto Acompanha o vídeo aí, deixa aquele like, comenta muito aí que eu vou estar de olho Tamo junto, se inscreve, tá ligado? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau